Meu Jesus, meu Senhor, Senhor, não há amor. Você já se perguntou o que aconteceria no mundo se todos tivessem a mesma quantidade de dinheiro? Será que todas as guerras e conflitos acabariam e todos seriam felizes? Infelizmente, não. Ainda assim haveriam pessoas impulsionadas pelo pecado da ganância, que amariam o dinheiro e passariam por cima de qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Outros iriam gastar o dinheiro de forma imprudente, em seus vícios e prazeres, terminando na pobreza antes que percebessem. Você sabe por quê? Porque o maior problema da humanidade é o pecado. Desde que Adão e Eva pecaram, todos nós nos tornamos maus por natureza, rebeldes e egoístas. E enquanto estivermos nessa terra, os nossos problemas nunca serão completamente resolvidos. Em Tiago capítulo 4 está escrito, "...de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras." Ou seja, todo o problema começa dentro do nosso coração. Por isso, a nossa maior necessidade é crer em Jesus como nosso único Salvador e deixar que Ele governe a nossa vida, pois só Ele pode nos transformar, nos libertar do pecado e colocar dentro de nós um amor genuíno pelas pessoas. Jesus disse que quem não crer nele como o enviado de Deus para a salvação, estará condenado eternamente. Mas infelizmente, por causa do amor ao pecado, a maioria das pessoas tem rejeitado a oportunidade de Deus para escapar do sofrimento eterno. Vamos supor que você estivesse doente e você chamou um médico e ele te deu uma receita. Mas depois de refletir sobre a sua situação, você decidiu ignorar essa ajuda e não tomou o remédio. Então, quando o médico voltou alguns dias depois, ele te encontrou numa situação muito pior. Agora vem a pergunta, você poderá colocar a culpa no médico? Você poderá responsabilizá-lo? Não, ele te deu a receita e indicou o remédio, mas você recusou. Da mesma forma, Deus tem apresentado o remédio para os males da humanidade. Esse remédio é a fé individual em Jesus Cristo e o compromisso com Ele. O remédio é nascer de novo, como disse o próprio Jesus. E se recusarmos isso, teremos de sofrer as consequências e não poderemos culpar a Deus por nada. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe.